Olá, viajantes! Em dezembro e janeiro, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo apresenta uma programação especial para quem pretende curtir as férias na capital paulista. São exposições, bate-papos, sessão de cinema e oficinas em alguns dos espaços culturais mais queridos dos paulistanos. O Museu da Imagem e do Som, Casa das Rosas, Museu de Arte Sacra, Pinacoteca e Museu do Futebol estão entre eles. Entre os destaques está a exposição Silvio Santos Vem Aí no Museu da Imagem e do Som, que traça um paralelo da trajetória de Silvio Santos com a evolução do sistema de rádio e da televisão brasileira. São retratados momentos importantes da carreira do apresentador e detalhes de sua trajetória como comunicador por meio de materiais inéditos, além de deporimentos, objetos, fotos e vídeos exclusivos encontrados após pesquisas minuciosas nos acervos institucionais. A amostra vai até dia 12 de março. Também é possível fazer visitas monitoradas na Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Durante o passeio, os guias contam sobre a importância do edifício, que é a antiga estação da Estrada de Ferro de Sorocabana, como patrimônio histórico, e o seu processo de restauro e revitalização, bem como o projeto de construção da Sala São Paulo, eleita uma das 10 melhores salas de concerto do mundo. Para mais informações e atividades em outros espaços, acesse estadodacultura.gov.br. Até a próxima dica aqui na TVDL. Tchau, tchau.